Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos já nos aproximando do final deste ano de 2016 que foi um ano de muitas lutas, de muitas batalhas, porém de muitas vitórias também e eu estarei tocando aqui pra vocês uma música, um trechinho aí de uma das minhas novas músicas que possivelmente eu estarei lançando nesse ano de 2016 e eu espero que vocês gostem de eu estar fazendo aqui a introdução e o refrão dela só no violão estou com vários projetos pra serem trabalhados e aprimorados e lançados pra esse ano de 2016, vai ser um ano de muito trabalho e eu espero que 2016 seja um ano de vitória pra todos nós então desejo a todos vocês um feliz natal, um próspero ano novo e feliz ano novo também e que 2016 seja um ano da conquista, um ano da vitória pra todos nós espero que vocês gostem da música, vamos lá Música 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 É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado é nóis nesse ano de 2016 que Deus abençoe a todos desejo um feliz natal e um próspero ano novo a todos vocês, ok? tamo junto, abraço! Música 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 Música